A gente volta com o TV Mar News, gente, olha só, a ANS inclui o teste sorológico para Covid-19 no rol de coberturas obrigatórias para os planos de saúde. A gente vai falar sobre a ótica do direito, o que isso quer dizer? O consumidor pode exigir a realização do exame, o plano de saúde está sujeito a multas? É válido até quando? A gente vai saber tudo isso agora aqui com o advogado Juliano Pessoa, que vai esclarecer então as nossas dúvidas. Bom dia, Juliano, tudo bem? Primeiro, vamos entender a importância da realização desse teste sorológico nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Bom dia, Paulano, obrigado pelo convite. Na realidade, é importantíssimo, eu diria, é uma conquista para a população porque ampliou-se o leque de possibilidades de diagnóstico que o profissional médico terá à sua disposição. Então hoje ele poderá adequar qual o melhor tipo de teste que aquele paciente, no caso concreto, precisa realizar para que ele feche o diagnóstico no caso dele. Então isso traz uma maior possibilidade no enfrentamento dessa pandemia por parte dos profissionais. O paciente, ele pode então exigir a realização desse teste? Essa pergunta é muito importante para a gente destacar o seguinte, na realidade o paciente precisa, caso ele sinta algum sintoma característico da doença, ele precisa procurar primeiramente um profissional médico. É sempre o médico que irá fazer a indicação e a prescrição de qualquer tipo de exame ou de teste específico para aquele paciente, como nós falamos, na primeira resposta. Então não adianta a população, por estar ansiosa, temerária com tudo isso que nós estamos vivendo, se dirigir até um laboratório querendo fazer o seu teste. Então isso precisa partir do profissional, ele busca o seu médico e o médico irá averiguar no caso concreto, fazendo uma aferição da sintomatologia que o paciente está relatando e o médico analisando. E a partir daí sim, se houver a necessidade, o médico fará a prescrição desse teste. Isto ocorrendo, caso o médico atenda um paciente e verifique que há necessidade dele ser testado, ele indicará qual o tipo de teste e fará esse encaminhamento. A partir daí, aí sim, o plano de saúde será obrigado a fazer essa testagem. Não cabe ao plano de saúde questionar, e muito menos ao gestor do plano de saúde, questionar a prescrição do médico assistente. Quem sabe o que o paciente está necessitando é o médico que o está acompanhando e não o gestor do plano de saúde. Juliano, vale a gente lembrar que os planos de saúde já faziam, já eram obrigados a fazer o PCR, que é aquele do contonetezinho, aquele contonete grande. Esse sorológico é exatamente como se fosse um exame de sangue. Exatamente. O sorológico, a gente pode dizer que é menos invasivo, e na realidade ele tem uma proposta distinta. Ele trará informação profissionalmente para o paciente, se ele de repente já desenvolveu algum tipo de anticorpo contra o vírus, se ele já teve contato com o vírus e já desenvolveu anticorpos. Então, é uma informação distinta. O PCR, o RT-PCR, na realidade, desde março já estava sendo coberto pelas operadoras do plano de saúde. O que se fez agora foi ampliar esse leque de possibilidades de diagnóstico para que o profissional médico consiga ajustar, como nós dissemos, a necessidade daquele paciente. Vale lembrar que cada paciente, cada caso é um caso e é necessário que se individualize a proposta de diagnóstico, de tratamento em cada caso. Então, é muito importante isso. E eu ressaltaria também aqui a importância da figura do profissional médico a partir de então. Porque a sociedade toda está muito ansiosa, todo mundo gostaria de fazer um exame como esse, por exemplo, até para matar a sua curiosidade de saber se você já teve contato ou não com o vírus. Mas a resolução traz uma diretriz de utilização associada. Então, não é só pelo fato de já estar contido no rol de procedimentos obrigatórios que o médico pode prescrever de qualquer forma. Ele terá que se ater à sintomatologia, especialmente do paciente, e verificar se ele está apresentando neste momento algum sintoma ou já apresentou no passado. E isto, quem tem habilidade para ferir, no caso concreto, é o profissional médico. Existindo uma dessas duas situações, aí sim poderá ser enquadrado para poder ser testado. Mas um paciente que de repente não apresente essas sintomatologias, nem no momento anterior e nem no presente momento, provavelmente não será um paciente que será eleito, vamos dizer assim, para poder realizar esse teste. E eu diria que a população também precisa se tranquilizar, confiar nos profissionais de saúde, que estão aí trabalhando arduamente para poder assessorar toda a população e fazer com que a gente saia disto da melhor maneira possível e passe a viver o nosso novo normal, como a gente tem falado. Com certeza. Juliana, importante também essa conscientização para que a gente não tenha aí no futuro uma escassez também desse tipo de teste, né? Exatamente. Essa colocação sua é importantíssima porque assim pode acontecer, né? A gente já viu isso com outro tipo de teste, inclusive com medicamentos também. Então assim, é importante que haja um uso racional. Houve indicação, se realiza. Não há indicação, não há realização. Por quê? Amanhã uma pessoa que de repente necessite, pode não ter, né? Então não é só pelo fato de haver a cobertura que tem que se fazer de forma indiscriminada. E mais uma vez a reação, o profissional médico certamente fará isso com muita responsabilidade, com muita serenidade, eles têm a capacitação técnica para essa aferição e eles certamente indicarão aqueles casos que eles enxergam que há necessidade de realizar o teste. E a operadora, como eu disse, isso cabe cumprir as determinações contidas na resolução da ANS. Caso o plano de saúde se negue a fazer, então, a fazer a cobertura desse tipo de exame da sorologia para a Covid-19, o plano de saúde, ele pode ser montado? Pode sim, e é importante que a gente ressalte mais uma vez que cabe ao profissional médico, não ao gestor da operadora, fazer esse diagnóstico. Então, caso o plano não cumpra a determinação e a prescrição de um profissional, que fez toda essa análise técnica que nós falamos anteriormente, o plano poderá, inclusive, sofrer sanções administrativas. A ANS tem a possibilidade, inclusive, de imputar uma multa a esta operadora num valor de até R$ 80 mil por descumprimento da resolução. Então, é muito importante que o consumidor, o usuário, o beneficiário do plano de saúde, caso ele passe por todos esses requisitos que nós falamos, o médico faça a indicação e a prescrição da sua testagem. E haja a negativa, a indevida, é importante que, primeiro, ele entre em contato com a sua operadora, solicite esta negativa formalmente, por e-mail, por escrito, da forma que for possível, mas o plano tem o dever de fornecer esta negativa. E, a partir daí, ele busque um auxílio de um profissional, ou ele busque amparo nos órgãos de amparo e defesa do consumidor, os PROCONs. Ele pode, inclusive, acessar o site da ANS, da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ans.gov.br, e fazer uma reclamação, inclusive, contra a sua operadora. A ANS irá averiguar este caso concreto, contactar a operadora e, se ela constatar a negativa e indevida, como nós falamos, a operadora poderá, assim, sofrer as sanções que a norma prevê. Então, é necessário que o paciente, ele procure, ele busque a formalidade, então, da negativa do plano de saúde, né? Exatamente. Quando eu ficar só no verbal, né? Às vezes, o paciente, até por uma ausência de informação, ele se dirige a uma negativa e ele não toma nenhuma medida para poder demonstrar que houve essa negativa, né? E, muitas vezes, fica difícil de se demonstrar no caso concreto. Então, é importante que ele solicite, né? Se ele não puder se dirigir, que não precisa se dirigir presencialmente lá, a operadora, mas ele pode contactá-la por e-mail, por telefone e requerer esta negativa, né? Formal. Seja por e-mail e, caso ele ligue solicitando, ele peça o número do protocolo, né? Desta negação para ficar registrado, demonstrando que ele fez esse contato com a operadora e solicitou a negativa que ele recebeu lá na ponta, né? É direito do consumidor, a operadora não pode se abster de passar esta informação para os usuários. Em relação ao número de protocolo também, algumas vezes a gente faz ligação, pede o número de protocolo e os atendentes informam que aquela ligação não gera protocolo. Então, é correto? Como que a gente pode ter acesso ainda tendo uma negativa de uma maneira mais arrumadinha, digamos assim? Mais singela, né? É, olha só, é direito do consumidor e dever da instituição prestar uma informação transparente para os usuários. A operadora não pode se utilizar de artifícios, vamos dizer assim, para poder burlar a norma e deixar de informar de forma transparente o consumidor. É direito do consumidor e dever das instituições. Então, por isso que muitas vezes eu sugiro o contato por e-mail, né? Se ele não tem como se deslocar até lá, que ele faça essa solicitação por e-mail, confirme qual é o endereço do e-mail, de repente ligue posteriormente para confirmar o recebimento deste e-mail e fique aguardando o seu retorno. Mas as operadoras, creio eu, que têm ciência da sua responsabilidade, né? Do seu dever de cumprir a legislação vigente no país e certamente elas irão cumprir os regramentos que existem atualmente. E o consumidor, ele busca ajuda caso ele tenha alguma dificuldade, como eu falei. Ele tem várias possibilidades, desde os órgãos de proteção ao consumidor até um profissional da área jurídica, um advogado de sua confiança especializado na área da saúde, por exemplo, que está muito habituado a lidar com isso no dia a dia, irá direcioná-lo de maneira muito precisa como é que ele deve agir para se defender num caso que seja necessário. Mas é aquela coisa, é muito importante que haja sempre um diálogo muito tranquilo, muito pacífico, né? A gente já vive hoje um período muito tenso, onde os ânimos estão aflorados, vamos dizer assim, por todos os lados. Então é importante que haja um contato inicialmente pacífico, tranquilo, pedindo informação, esclarecendo os fatos. Uma tentativa de conciliação entre as partes. Exatamente, para resolver administrativamente, porque a via judicial muitas vezes é um pouco traumática, né? Então a gente faz de tudo para não chegar nesse ponto. Agora, se não houver a possibilidade de forma nenhuma, aí busca-se os direitos, a legislação está aí, o Poder Judiciário está aí para amparar a sociedade, inclusive. E a gente vai atrás do que for de direito. Agora, só para a gente esclarecer aqui, para quem nos assiste, essa medida para se fazer o teste sorológico por meio dos planos de saúde, ele já passa a valer até quando? Então, desde segunda-feira, dia 29 de junho, foi publicado no Diário Oficial da União. A partir de então, já está vigente no país. Então as operadoras já se manifestaram por meio da sua associação nacional, dizendo que irão cumprir as determinações da resolução da Agenção Nacional para o Sérgio Suplementar e irão oferecer aos seus beneficiários a cobertura do teste, né? Então já está valendo o que pode estar acontecendo ainda, porque só tem dois dias dessa vigência, o que pode estar acontecendo é um pequeno ajuste para o oferecimento do serviço. Mas isso também não pode se prolongar aí no tempo e acredito eu que as operadoras já estão fazendo os ajustes finais para poder oferecer isso. Mas já está valendo e caso o paciente se depare com alguma necessidade, ele busca o profissional médico, como nós falamos, e o médico irá conduzir-lo da mega forma. Muito bem, isso vale tanto para os atendimentos de urgência e emergência como o atendimento normal mesmo, né? Sim, na realidade a cobertura, é bom para a gente assaltar, contempla todos os formatos e as segmentações de plano, seja ele ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia e mesmo o plano de referência. Todos esses estão contemplados na resolução e serão cobertos desse tipo de testagem caso haja a prescrição e a indicação por parte do profissional médico. Ok, Juliano, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Espero que você volte aqui em qualquer outra oportunidade também, porque possa ajudar a gente a elucidar algumas dúvidas, tá bem? Muito obrigado. E a gente agora vai ver um VT a respeito de um buraco que tem tirado aqui o sossego de algumas pessoas aqui mesmo na Jatiuca. É que a obra da Casal para funcionar esse problema já iniciou e a rua foi interditada. A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. Ok, Paulano, um abraço, bom dia para você e para todos que nos assistem, a nossa equipe. E nós já estamos aqui vendo o que aconteceu depois das chuvas torrenciais que caírem em nossa capital. Estamos exatamente aqui na rua Ernesto Gomes Maranhão, uma confluência com a velha Avenida Amélia Rosa, o Antônio Gomes de Barros. Fica exatamente do lado direito do The Square, onde se encontram os estúdios da TV Mar. É uma obra da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal. Trata-se de esgotamento sanitário e também águas pluviais no subsolo. Aqui é um terreno arenoso e, consequentemente, que não é a primeira vez, a erosão acontece no subsolo e traz a formação de instabilidade do terreno, formando inclusive crateras, causando aí esses problemas. Já no início da semana houve o isolamento total dessa área, não prejudicando o acesso de quem vai para os dois subsolos, para as duas garagens G1 e G2 do The Square, sem maiores problemas. Apenas essa parte aqui fica interditada, mas temporariamente. A previsão é que, no máximo, dentro de uma semana, já esteja toda essa obra concluída, recuperada aí a drenagem das águas e também do esgotamento sanitário dessa área aqui do bairro da Jatiuca. E o trânsito, definitivamente, liberado aqui na rua Ernesto Gomes Maranhão. Uma rua bastante importante para o fluxo de trânsito, uma vez que ela, como disse, faz confluência também com a Amélia Rosa. Aqui, da rua, Ernesto Maranhão, com as imagens do Márcio Mandreiro e Fernando Palmeira, para a TV Mar News. E a gente segue com você, Borlani Santos. Pois é, muito obrigada pelas suas informações, Fernanda. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí.